O Universo e Desencanto, Imunização Racional à Verdadeira Origem da Humanidade Energia Racional, 712, Volume do Histórico do Racional Superior O Universo e Desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem ou mundo racional Por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional O Universo e Desencanto, Imunização Racional, 712, Volume do Histórico A Complementação da Cultura Racional, Complementação da Escrituração Supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos Nada se perde, nada se cria Tudo se transforma de uma vida para outra E vão se transformar para a vida do animal racional E antes de ser irracional, vão passar pelo astral térreo, correr todo o astral térreo Depois que correr todo o astral térreo, é que passam para quadrúpedes Porque terminou a fase do pensamento em 1935 E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência Tudo o que foi feito vai falir, não vai falir hoje, vai falir amanhã Tudo chega ao seu dia de falir O mundo está passando pelas horas mais críticas de sua existência Por causa da mudança de fase em 1935 A mudança da fase da civilização para a fase da racionalização Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele Porque todos são de raça racional E desmaterializando a energia que está aí materializada na glândula pineal Volta ao seu verdadeiro estado natural Que é com o seu corpo de energia de vida eterna Com o seu progresso de pureza Terminou a fase do pensamento em 1935 E não sentiram a mudança dessas energias por viverem artificialmente E quem vive artificialmente Vive contra a natureza E por viverem contra a natureza Não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias Porque quem comandava era a energia elétrica e magnética E agora quem está comandando a natureza É a energia da desmaterialização do habitante do mundo racional E que está materializado na glândula pineal Que é o ístimo do mesencéfalo E que depois de desmaterializado pela cultura racional Está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural O pensamento não foi feito para acertar Se o pensamento fosse feito para acertar Não existiria desacerto na vida dos pensadores O pensamento foi feito para lapidar o pensador Para dar uma chuva de pau no pensador Para que o pensador pare de pensar e passe a raciocinar O pensamento é inimigo do pensador Se o pensador tiver que fazer uma viagem E perder a vida nessa viagem O pensamento não avisa Porque ele é inimigo do pensador Mas o raciocínio não deixa Porque ele é o dono da vida E nada se perde E nada se cria Tudo se transforma de uma vida para outra E vão se transformar para a vida do animal irracional E são ferozes É porque são feitos pela energia magnética E aí se tornam ferozes Por viverem desconhecido de si mesmo Ninguém sabe por que que assim são De onde vieram e para onde vão E para onde vão se transformar Para onde vão Vão se transformar para as classes inferiores Primeiramente vão se transformar no astral térreo Depois que correr toda essa hierarquia É que vai para o chão Para as transformações do chão Depois que correr toda a hierarquia do astral térreo Hoje todos que passaram a se conhecer Está aí a fase do terceiro milênio A fase da racionalização dos povos Que é aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça E saber como voltar para ele Porque todos são de raça racional E desenvolvendo raciocínio Voltarão para o primeiro mundo Com o seu progresso de pureza Hoje a vida tem solução definida e definitiva O ponto real da vida é voltar ao seu verdadeiro estado natural Porque voltando ao seu verdadeiro estado natural Está no seu verdadeiro lugar Com o seu corpo de energia de vida eterna Com o seu progresso de pureza A fase do pensamento terminou E todos os seus feitos estão a caminho da falência Todos os feitos do pensamento e da imaginação E está aí a falência do pensamento Hoje acabou-se os mistérios Hoje acabou-se os enigmas Hoje acabou-se os fenômenos Hoje acabou-se os finitos Hoje acabou-se os transfinitos Porque todos passaram a se conhecer Não vivem mais pensando Nem imaginando E sim raciocinando Para ver que a jornada racional Tudo é Porque a humanidade Vai saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural Hoje todos que passaram a se conhecer Sabem de onde são O porquê que assim são De onde vieram E para onde vão Como vieram E como vão E sabem para onde iriam Se não conhecessem a cultura racional